Música Galera, você que é do meu canal, se inscreva lá, compartilha, curte, deixe seu like como gostei E vambora pro vídeo carai, eu não sei o que que eu vou falar hoje, não vou falar porque não tem ninguém em casa Então eu vou aproveitar meu tempo Tipos de pessoas que andam na rua ou então andam muito estranhamente Tipos de manias, você tem mania estranha? Eu não tenho mania, mas se eu tiver eu não sei, talvez eu tenha, ou não Mas se você tem manias, tem pessoas que tentam esconder sua mania, entendeu? Eu mesmo já vi muita gente ter mania, tem gente que até hoje chupa bico, tem gente que até hoje Chupa o dedo pra dormir, não é não? Tem gente que dorme de conchinha com ursinho, não é mesmo? Isso é um tipo de mania que a pessoa aprendeu quando é pequena, tá ligado? Eu acho que eu não tenho mania, velho Mas eu não vi, não sei Mas tem tipo de mania que é legal, porque a gente dá risada Tem gente que tem mania até hoje, de quando eu era criança Ficar o dedo no nariz e comer aquele ranho, tá ligado? Que eu tenho uma amiga até hoje, que é uma armanja, que faz isso Só não vou falar o nome porque eu não trabalho com nome Entendeu? Porque trabalhar com nomes não é legal, mano Tá ligado? Maninhas de pessoas que andam com boné assim, ó Eu acho horrível, ridículo Não tem nada contra, entendeu? Mas se é o gosto dela, se ela gosta Deixa ela curtir, velho, na moral Uma coisa que eu não curto em mulheres É... Vestido de peão Não cola comigo, mano A mina tem que ser estilo swag Roupa zica mesmo, da hora Aquelas roupas largas Nos bonézão, firmeza mesmo Que nem esses mil que toda mina que vê meu boné quer roubar Porque eu só compro boné top da balada Entendeu? Porque eu sei escolher boné, velho Eu sei escolher roupa Eu não sabia não, velho Agora eu sei escolher uma roupa maneira De verdade mesmo E... Tem muita gente que não sabe escolher roupa legal pra você se vestir Tá ligado? É... Às vezes ela pede opinião pra gente Pede opinião pra pessoa da loja que trabalha lá Entendeu? Porque às vezes pode ser uma indireta Que tá dando na moça Vai que a moça gosta de você? Ou não? Vai que ele quer dar uma indireta Não é uma pergunta Será que essa camiseta tá boa? Ô moça, como é que ficou essa calça? Ficou boa? A moça fala Ah, que ela vai ficar melhor em você Entendeu? Aí ele já é um... Uma fisgada que ele pode dar nela Entendeu? Mas... Tem vários tipos de pessoas no mundo, cara Tem tipos de pessoas Magras, gordas É... Racistas Pô, pelo amor de Deus, gente Não seja racista, não Porque somos todos iguais Somos todos do mesmo sangue lá de cima Tá ligado? Então... Não seja preconceito Ame o próximo enquanto tem Porque quando não tiver Você vai sentir falta dela E aí será tarde demais Beleza? E eu acho que é só isso mesmo Tem muita coisa pra falar Mas se for pra me falar tudo Vamos passar a noite aqui Não é mesmo? SomosTodosCargos.com.br Acesse, clique já E se inscreva no meu canal Muito obrigado E um beijo na bunda Só que não Fique com Deus E até a próxima Bitches Quem chegou ali? Ninguém Mas é isso aí, galera Se inscreva lá no meu canal Deixe seu like Como gostei Tá bom? Fique com Deus Até a próxima Mandem sugestões Para o vídeo Para a gente discutir Sobre relações Sobre os vídeos O próximo vídeo Vou agradecer E ficar muito contente Beijo na bunda E até mais Se inscreva lá Seus negros nazarengos Obrigado Beijo na bunda